Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Uma linda salva de palmas A cada dia que a gente prega o Evangelho Nós vemos Deus operando E Ele não mudou Você pode ter certeza Que Ele está conosco hoje Para ajudar aquelas pessoas Que vão colocar a fé nele Que vão ouvir a palavra dEle E que também serão abençoadas Como outros já foram Nós vamos trazer o recado Eu estou naquela palavra Estou parada ali há vários dias já De Hebreus capítulo 11 versículo 6 Porque tem muita revelação Claro que a gente vai pegar fato novo Para a gente poder entender O que nós temos que fazer Aquilo ali é como o norte Para a pessoa que quer alcançar a bênção de Deus Que quer ver o Senhor operando na vida dela Todos nós somos iguais Deus não faz diferença entre as pessoas Os que já aprenderam de Jesus E creem Já estão sendo abençoados Mas os outros não quer dizer Que são os esquecidos Ao contrário Jesus mandou que a igreja Fosse por todo mundo E pregasse a boa notícia O Evangelho O que Ele fez em favor da humanidade Para que as pessoas pudessem Crer, receber a fé E assim serem abençoadas Eu acredito que nós vamos ver A mão de Deus Fazendo aquilo que prometeu O Senhor no passado Esse culto muitas vezes Eu divido ele com o pastor Jaime Não sei quem você é O que você precisa Mas você pode ter certeza O nosso Deus há de abençoar E vai abençoar Deixa eu dar um recado Para os amigos Primeiro aqui do Brasil Nessa sexta agora Eu vou fazer aqui Três cultos de evangelismo O meu dom eu acho que é de evangelista Pregar a fé Orar e Deus operar maravilhas Vai ser 9 e 14 E depois 19 e 30 E eu convido você Que me assiste sempre Não me deu o prazer De ter você aqui conosco E aí você não tem sido abençoado Mas se você vier Pode escrever que Deus há de abençoar E no sábado 9, 14, 18 horas E no domingo Nós temos 9, 14 7, 9, 11 Começando 20 minutos antes 14 Às 16 e 30, 19 horas O pastor já me faz Porque eu vou para Portugal Abençoar o pessoal lá E na terça-feira Dia 1º Você de Portugal Já estarei com você Terça-feira Dia 1º Dia 29 Que é terça-feira Melhor dizendo Eu vou estar em Sesimbra 7 e meia da noite Na rua Cães do Reis 14 e no dia 30 Lugar nenhum Eu fico fazendo a consagração Pelos patrocinadores Mas no dia seguinte Dia 1º Eu vou estar no Porto É feriado em Portugal E nós vamos fazer lá A Tarde das Maravilhas Lá na cidade do Porto Na rua General Que é junto É junto à estação Da parede E no domingo 9 e meia da manhã Em Lisboa Fr. Miguel de Conter 16D E assim nós vamos fazendo A obra de Deus Deus vai abrindo as portas E vamos falando O amor do Senhor Em nome de Cristo Eu já mostrei Aqui Quero que você veja agora Um testemunho Uma coisa bonita Na sexta-feira Última Nós fizemos uma reunião Lá na cidade de Mucarest Na Romênia E a nossa intérprete Que é romena Estava lá E então eu disse assim Ela vai reunir com vocês Para trocar umas ideias E o pessoal Missionário Vai, vai Não vou Porque não dava tempo Aí mandei o pastor de Portugal Que nunca viram E nem sabiam E a salinha Não é tão grande Mas encheu E Deus abençoou Muita gente abençoada Veja você patrocinador Como daqui Nós estamos abençoando lá E glória a Deus Por isso Roda esse VT Em nome de Cristo Quantos de vocês aqui Acessam o site Ou o Facebook Do Missionário Soares? Quantos de vocês Intervam em Seul Para o Missionário Do Facebook? Todos? Todos? Então vocês conhecem A música Do Show da Fé Música Estou seguindo a Jesus Cristo Música Eu quero orar por você agora Eu vou fazer o que o missionário R.R. Soares Faz no Facebook Eu vou fazer a oração da fé Eu estou ordenando Eu estou ordenando Eu estou Saia Enfermidade Saia Neste momento Em nome de Jesus Vamos abrir aqui Que a Maria Magdalena Vai andar Em nome de Jesus Anda até lá Vai na fé Em nome de Jesus Oh glória a Deus Toma posse da sua cura Maria Magdalena Oh glória a Deus Aleluia Volta para cá Em nome de Jesus Toma posse da sua bênção Maria Magdalena Amém Glória a Deus Aleluia Toma posse Em nome de Jesus Olha lá para quem está lá em casa Lá na câmera Aqui assim Você diga assim Estou curada Estou curada Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Deus abençoe Maria Magdalena E vamos aplaudir a Jesus Não é pessoal E assim você vai abençoando as pessoas E onde a gente nunca pisou Mas vamos agora pisar aqui na palavra de Deus Quer dizer entender a palavra assumir Que é Hebreus capítulo 11 versículo 6 Esse é o nosso terreno Pisar simbolicamente Tomar posse Aqui diz assim Hebreus 11,6 Que eu já falei várias vezes aqui Mas sempre tem pessoas Que não vieram nas reuniões anteriores E precisam aprender essa parte Ora Sem fé É impossível Agradar-lhe Nós temos que fazer tudo Para agradar O nosso Deus E sem fé É impossível O que é agradar a Deus? É trazer um presente Para Ele? Não É abrir a porta do coração É permitir Que Ele opera em nós Mas se não houver fé no coração Podemos esquecer que Ele não opera Não é por muito clamar que uma pessoa é atendida Não é porque ela sofre muito Ou porque ela é rica Ou porque ela é muito pobre Não tem nada disso Deus opera através da fé O rico tem tanto entrada diante de Deus Quanto o pobre E vice-versa A pessoa pode escrever Que se ela tiver fé Ela vai agradar a Deus Ele vai permitir que Ele opere Por essa palavra Por essa palavra A gente pode entender Que Deus está desejoso De operar em nossa vida No seu problema Mas tem uma coisa Que eu vou lhe mostrar agora Que é de fundamental importância Sem fé é impossível agradar a Deus Por quê? Porque é necessário Que aquele que se aproxima de Deus Cria que Ele existe E que é o galatoador Significa recompensador Dos que o buscam Então a fé Ela vai lhe dar condição De você agradar a Deus Como? Você crendo de duas maneiras Crendo duplamente Melhor dizendo Primeira Crendo Você crê que Ele existe Não é um bom pensamento Não é uma mágica É que Ele é real Ele é uma pessoa Ele é um ser É o criador dos céus E da terra Ele tem condições De sanar todas as suas necessidades As suas dúvidas Curar as enfermidades E lhe promover E depois você tem que crer Que Ele é recompensador De todos que o buscam O fato de você buscar a Deus E crendo Tendo fé Você se aproxima dEle E Ele vai lhe recompensar Por isso Recompensar como? Curando Dando solução ao problema E fazendo você ser uma pessoa Abençoada Depois eu vou passar Para outra parte Essa parte aqui Eu vou parar aqui agora E vou depois Para Mateus capítulo 9 Mateus capítulo 9 Versículo 27 Em seguida Nós vamos ver um assunto Muito importante Em nome de Jesus Agora eu queria chamar aqui Para todo mundo receber Aquelas criancinhas Que cantam maravilhosamente bem Essa semana já é Já vai cantar conosco Várias vezes aqui Então vamos tirar primeiro O púlpito aqui Em nome de Cristo Cadê o tobreiro aqui Para me ajudar Coloca lá E aquelas crianças bonitas Vai vir aí a ninha Vai vir a sá Já não sei mais Como é que é É a Flora A Sara é a outra Que tinha antigamente A ninha Flora E vai vir Liquinha Essa é a Flora Essa é a ninha Ali está vendo o Binho Está vendo o Zequinha Está vendo o Errinho Está vendo a Liquinha Está vendo a Belinha E está vendo tanta gente aí Boa em nome de Cristo E está vendo a nossa professora Tudo bem professora? Tudo bem Graças a Deus E essa criançada Dá muito trabalho para a senhora? Não, não está não Eles são uma bênção São guerreiros Gostam de pregar Não atravessar a rua Segura a mão Faz aquela Vai de parzinho De parzinho Um de mão dada A Bíblia diz De dois em dois Eles vão de dois em dois E quando cantam Tem agradado as crianças? Graças a Deus Missionário Nós temos tocado o coração Das crianças com louvores E ensinando através da canção A palavra de Deus Isso para vocês É um ministério então? É um ministério Missionário É um ministério Que a gente já faz há oito anos E qual música vai cantar hoje? Para, para por aí Para aí pessoal Não continua não Você vai ver no que? Porque Deus tem bênção para você Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Vente me pegando, você se queimará Se não se arrepender, para o fogo marchará A hora de mudar o seu destino é agora Ou então no céu você não entrará Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir As crianças de Jesus que vivem longe do mal Vou desfrutar da verdadeira fé celestial Quando o inimigo tentar se levantar Diga a ele para, para, para por aí Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Para, 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 para por aí Para, 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 para não cair Para, 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 para por aí Pois para o céu você tem de ir Glória a Deus Até eles pararam Deus abençoe Boa viagem, cuidado Andar na travessa rua, siga a professora Para poder não dar problema algum E meus irmãos, agora nós vamos ver Um das reuniões que eu fiz em Belo Horizonte Acho que ainda é Belo Horizonte ainda Daquilo que Deus realizou lá E certamente ele tem coisa boa Para realizar na sua vida Vamos, maestro, solta em nome de Jesus Por favor O último culto em Belo Horizonte Conta com uma visita especial Lembra do José Saldanha Que testemunhou na novela da vida real Deus continua o abençoando Só tinha uma muda de roupa E hoje, pela benção do Senhor A gente tem várias, né, graças Jesus é lindo, né, pessoal Olha, todo mundo está feliz Sorrindo de alegria Que Deus foi bom para você O que eu passei Acho que ninguém desejava Nem para um inimigo passar Mas o Senhor passou O que queria mostrar Para este multidão O tamanho do Deus que eu tenho Glória a Deus E pessoal Foi despejado Do lugarzinho Pequeno Feio E Deus devolveu E fez uma casa bonita Bonita, graças a Deus Não só uma casa Mas hoje eu tenho 14 aluguel No mesmo lugar Oh, glória a Deus Virou empresário, pessoal A mesma lote Que eles me tomaram Deus me recardou de novo E eu comprei Um do lado E comprei o do outro E estou mantendo lá Com meus aluguel Em nome de Jesus Depois de pregar Sobre estar próximo de Deus O missionário R.R. Soares Faz a oração da fé E o nome de Jesus Opera maravilhas Vanusa, o que você sofria? Espondilite O que é isso? São nos ombros Nos braços Eu não podia nem levantar Eu não posso nem pegar Meu filho de dois anos Quanto tempo vem isso com você? Tem um ano e meio Um ano e meio Então levanta o braço agora Cadê seu filhinho de dois anos? Ficou em casa Adivinha ter trazido Que eu ia tirar A maior foto agora linda Mas depois o pessoal Vai pedir pra fazer lá Levanta de novo Vanusa Pode em nome de Jesus Que coisa linda, né pessoal? Irmãozinho Chegou perto de Jesus Milagre acontece Não fique longe É perto Como o Arthur ficou em casa Vanusa pega a filha no colo Não está doendo mais Você vem de um de fora? Vim com as mãos tudo queimando E com o fogo Muita dor aqui assim Você veio pro culto? Eu vim pro culto E agora? Eu fui curada em nome de Jesus Graças a Deus Não tinha nada Quanto tempo sofreu isso? Já deu uns seis anos Que eu estava assim Aí vocês outros de um de fora Estão se ouvindo Devia ter vindo, né? Acompanhada a nossa irmã Que veio e foi curada Fui curada Muita dor nesse braço aqui, missionária Quanto tempo? Ah, já teve uns três meses Três meses E agora? Agora está ótimo Eu não podia nem coçar as costas Vai coçar as costas à vontade Glória a Deus Um tombo que eu levei Vai fazer dois anos Dia 13 de dezembro Então eu não podia fazer aqui com o braço Ele levantar Eu estava levantando Mas sentia dor Agora eu levantei Fiz pra lá Não senti dor nenhuma Estou curada aí Palmas pra Jesus Glória a Deus Uma dor desde aqui do ombro Até aqui nas pontas dos dedos Que minhas mãos constantemente Sempre inchadas Melhoravam, mas sempre voltavam de novo E só de passar a mão no braço Eu sentia que na pele doía Só de passar a mão E agora? Agora foi embora Pra glória e honra Jesus Cristo Glória a Deus Essa irmã também sofre de um problema bem parecido O que Deus fez, Juraci? Ela se deslocava Vinha aquela dor até assim Nas pontas dos dedos E às vezes eu ia pegar alguma coisa E a dor era forte Eu tinha que deixar de pegar Porque senão caía, né? E na hora que eu vinha Eu estava fazendo assim Porque estava doendo Agora graças a Deus Eu recebi a benção Não importa se o seu problema É comum ou é uma doença rara O mesmo Deus que operou em Belo Horizonte Está à sua disposição agora E é pura verdade, pessoal Então nós vimos que é necessário Que aquele que se aproxima de Deus O que é um segredo? Tente se aproximar de Deus Longe do Senhor Você fica longe da presença dEle Do poder dEle Da operação dEle E muita gente Está na igreja Está longe de Deus Mas por que está longe? Porque não aprendeu ainda Que ao crer na palavra Você se aproxima dEle Igual as pessoas se aproximavam no passado Ele foi atender Jairo Que a menina estava morrendo E morreu Mas Ele ressuscitou a menina E diz aqui no Marcos 9 Mateus capítulo 9 Versículo 26 Espalhou-se aquela notícia Por todo aquele país Aí vem o 27 agora Quando a notícia espalhou Dois cegos Conversaram entre eles Coração de ambos Foi iluminado E eles disseram Vamos buscar nossa cura E assim diz E partindo Jesus dali Seguiram-nos dois cegos Clamando e dizendo Tem compaixão de nós Filho de Davi Não era propriamente A fé Que vem pela palavra de Deus Que estava no coração deles Mas O interesse de ser curado É como às vezes Aparece um místico aí Que está usando um canivete velho Cortando aí as pessoas Tem gente lá e se deixa cortar por aquilo Para poder ver se recebe a sua cura É fé Não, aquilo é o interesse De se livrar do mal E as pessoas vão E muitas vezes se dão mal Dão infecção E acontecem tantas coisas Operar realmente Só o doutor pode operar Fisicamente Mas o nosso Deus Tem poder de Abrir e fechar De responder Esses dois cegos Passaram a seguir Jesus E Clamavam e diziam Tem compaixão de nós Filho de Davi E Jesus não deu resposta Para eles Por que missionário? Esquisito, né? Que faltava um fato E nós vamos ver daqui a pouco Quando a gente Ouve falar de Jesus Dá uma alegria no coração Já é suficiente É para procurar Jesus Nós temos que agora Nos aproximar dele E eles estavam seguindo E clamando E diziam Tem compaixão de nós Filho de Davi Mas naquele momento A fé deles Era praticamente zero Fé zero Faz Deus operar zero Sem operação Fé dez Faz Deus operar dez Fé cem Faz operar cem Quer dizer Tem que ter fé Ainda que seja pequena Mas vai chegando Que vai chegar o momento Não desista Vai orando Vai falando com Deus Vai procurando a Bíblia Vai dizendo Deus eu não estou entendendo Me responde Porque ele quer operar E seguiu ali Não sei quanto tempo Seguiram a Jesus Mas eles seguiram Não sei se foi já logo Na casa do Jário Até chegar Onde Jesus agora estava E Jesus Ia para a casa dele Então Era Cafarnaum Onde ele fazia as maravilhas Não sei quanto tempo Eles seguiram Jesus Alguém podia dizer Esse pregador é mau Ceguinho não enxergam Caem em buracos Faz assim Tão desesperado Ele não atende Deixa Deus ensinar você Que você vai aprender O que precisa ser feito E diz aqui o 28 Quando chegou a casa Os cegos se aproximaram dele Aí pronto Aí vai acontecer o milagre Quando Jesus Já entrou na sua casa Já mudou O seu comportamento O seu modo de agir Os seus pensamentos Talvez mudou Até práticas Coisas que você fazia Que eram pecaminosas E agora você parou Significa que ele está Entrando em casa E chega aquele momento Que você se satisfaz Aí Você deve se aproximar Jesus Jesus eu quero mais Eu quero entender Eu quero aprender Eu quero clamar a ti Eu quero ser respondido Eu quero que o senhor Seja glorificado Com esse milagre Eu não aceito É uma mudança de vida Estou cansado De ser oprimido Estou cansado De passar necessidade Estou cansado De não ter condições Para dar para a minha família Uma vida melhor Você tem que abrir o coração Tem que falar com ele E ao mesmo tempo Sentir o que ele está Falando com você Porque na hora que você está falando Ele também responde Você sente Às vezes que tem que deixar Mais uma coisa Que deve ser Talvez a mais séria Da sua vida A mais pecaminosa Ou tomar uma posição Jesus eu vou fazer isso E Deus vai abençoar você Esse homem que deu testemunho Se você ouvir todo o testemunho Ele estava Na situação difícil Faltava tudo em casa Ele comprou uma casinha Num terreno Não pôde pagar Foi decretado ali Que o dono Tomou posse ali Pôs ele na rua Com a família Morou na rua E começou a buscar Deus Encontrou a igreja Foi para lá E Deus chamou ele Para ser patrocinador Ele se tornou patrocinador E arranjou um emprego Para ganhar 740 reais por mês Um emprego praticamente Na época Um pouquinho mais Que o salário mínimo Da época E ele E o patrão disse Eu não assino carteira De ninguém Mas você Eu vou assinar E ainda vou pagar a extra Ele aprendeu a coisa Montou uma empresa E começou a prosperar E Deus foi prosperando Hoje além do terreno Que ele pegou Comprou mais dois Construiu A casa dele hoje está linda É que ele não dá tempo De mostrar tudo Mas já mostramos A parte anterior Construiu 14 casas de aluguel E até eu brinquei Se continuar assim Daqui um dia Nós vamos ter O bairro do José Saldanha Além do Belo Horizonte Ou até a cidade Do José Saldanha Porque ele vai crescendo E Deus vai abençoando E Deus quer Lá ele fala Para nós Não Não segurar Para Isaías Nós temos que estender As estacas Da nossa tenda Porque transbordaremos A esquerda e a direita Mas desde que a gente Chegue a gente dele E continuemos Diante dele E servindo a ele Em cooperação Tem gente que satisfaz Não Quando eu morrer Eu vou para o céu Está muito bom Está bom E às vezes nem vai Porque depois se desvia E não vai Então tem que ficar firme Orar Buscar Deus Ficar interessado Deus falou alguma coisa No seu coração Vai para a Bíblia Estuda aquilo ali Eles então chegaram em casa Se aproximaram de Jesus E o que ocorreu? Jesus disse-lhes Aí a iniciativa de Jesus Credes vós Que eu possa fazer isso? Em outras palavras Vocês entendem Por que no início da caminhada Eu não atendi vocês? Jesus sabia Que eles estavam clamando Mas a fé era pequena Não ia conseguir A benção Que precisavam Precisava crescer a fé Não sei a que tamanho E aí eles disseram Sim senhor Quer dizer Cremos E o que Jesus fez? Jesus então Tocou os olhos dele E eles foram curados Não Veja como tem que aprender De Jesus Tocou então Os olhos dele Dizendo Seja-vos feito Segundo a vossa fé Meu irmão Sem fé é impossível Grata a Deus Mas a fé deles Tinha crescido E o que que ocorreu? E os olhos Se lhes abriram Jesus sabe O momento exato De falar Aquele momento De dar a benção Não queira Apressar Também não queira Demorar Siga a orientação De Deus Ele é meu pai Está me dirigindo Eu vou conseguir E quando você sentir Que é de Deus Assuma Dê atenção Aquilo Acredite Ore Segure firme Porque Deus vai cumprir A palavra dele E o que que ocorreu? Se os olhos se desabrirem E Jesus Ameaçou Dizendo Olhar Que ninguém O saiba Mas tendo ele saído Divulgar a sua fama Por toda aquela terra É impossível Não falar Do que Jesus fez A gente fica Numa felicidade Tão grande Encontramos uma pessoa Com a mesma situação Olha Vou lhe falar a verdade Você pode crer Que vai acontecer E muitas vezes Antes mesmo De se fazer uma oração Só nessa palavra A pessoa já creu E já recebeu A benção de Deus Aí ela dá Tchau para Jesus Não Aí que ela começa A vir mais Eu vou ficar Perto dele E quando você sentir Que distanciou Missionária A carne voltou A ganhar domínio Os pensamentos errados Dá uma preguiça Aí sim É tempo de jejuar Um pequeno jejum Você quebra a carne E continua na presença Quando você continua Perto de Deus Deus está perto de você Quando ele está perto de você Ele lhe protege Ele lhe envolve Mas se você Deixa ele cair O dia que eu precisar Eu lhe procuro E fica onde o demônio age O demônio vai acabar Com a sua vida O segredo é esse Quando eu aceitei Jesus Há seis anos Eu fui logo Para a igreja Do meu avô paterno Me deram a Bíblia Eu não sabia ler Eu fui alfabetizado Há sete anos E custa Para a gente poder aprender Hoje as crianças Começam lá Fazendo desenho Brincadeira Meu tempo Não tinha nada disso E eu então Saia com a Bíblia Às vezes até Durante a semana Eu chegava Para um cidadão assim Que estava na sapataria Na padaria Eu falei Você pode me fazer um favor? Que eu queria evangelizar Eu não sabia Aí ele diz O que? Eu me deram a Bíblia Mas eu não sei ler ainda Você poderia ler Para mim uma parte? Ah pode Faz favor para mim Onde eu vou ler? Abre no meio da Bíblia Que é o Salmo Aí o cidadão abria O que eu mais gostava Era o Salmo 86 Aí o cidadão começava a ler Eu ficava prestando atenção Assim Mas dentro do meu coração Estou orando Fala o coração dele Jesus Ele falou o meu Era o meu jeito de evangelizar Inclina Senhor Os teus ouvidos E ouve-me Porque estou necessitado E aflito Não sei quantos dele Naquela hora Fizeram um pedido Igual a Jesus Mas eu estava ganhando As minhas alminhas Para Jesus Guarda minha alma Pois sou santo Ah eu tenho que ser santo Separado Ó Deus meu Salva o teu servo Que em ti confia E por aí Eu ia evangelizando Meu irmãozinho Isso é com sete aninhos De idade Seis, sete, oito Que eu comecei Lendo os garranchos Eu não dava Eu parava assim Olhando Muito obrigado Fiz a minha parte Quando era jovem No ônibus O evangelho era muito pequeno O cidadão estava sentado No cidadão de janela Eu sentava Abria uma bíblia Que eu trazia aqui no bolsinho E abria E ficava olhando assim Não era poucas vezes Que eu olhava O cara virava a cara E falava Ele está gostando Deixa eu fazer uma oração Com você Curve a cabeça Fecha os olhos Pai Ninguém vem aqui Para brincar O pessoal vem aqui Porque tem necessidade Eu oro A Deus Para o que eles ouviram Que já aprenderam De ti Já estão A Deus Vendo O quanto O Senhor Ama O que o Senhor Tem para eles Como a Deus O José Santana De Belo Horizonte Entendeu Hoje é um empresário O meu pai Que tem máquinas Máquinas Que tem carros Que tem uma boa casa Que tem 14 casas de aluguel Isso vai dar muito mais para ele Assim tem que ser na vida Essa pessoa Que talvez hoje Esteja morando muito mal E até de favor Ou esteja, meu Deus Caminhando para ser despejado Pai Livra essas pessoas De todo envolvimento maligno Venha curar doenças Enfermidades Dá solução aos problemas Meu Deus Eu uno a minha fé Com a fé dessas pessoas Eu paraliso Toda a ação do inimigo Nessas vidas Eu digo mal Vai embora Mata em retirada Eu não estou pedindo Eu estou exigindo É uma ordem Em nome de Jesus Solte essa pessoa Abandone essa vida Não oprima mais Eu estou ordenando Em nome de Jesus E você diz amém Amém Depois no final Nós vamos fazer a grande oração E você vai ser abençoado Deixa eu dar os anúncios aqui Porque eu quero que todo mundo De São Paulo Que está assistindo o programa Compareça nessa sexta agora 9, 14 ou 19, 30 Quando eu vou fazer o dia Do evangelismo Vou falar como evangelista Vou orar como evangelista E Deus vai operar E sábado 9, 14 e 18 E domingo 7, 9, 11 e 14 Depois vou viajar E aí o pastor Jaime continua Nas outros dois cultos Como ele sempre está aqui E hoje vai estar orando conosco Daqui a pouco Na terça-feira Dia 29 Eu vou estar em Sesimbra 19, 30 Na rua Cândido Reis 14 Na quinta-feira Dia 1 Eu vou estar 3 horas da tarde No Porto Em Portugal Feriado Nacional Na rua General Na rua General Norton De Matos 448 Em frente ao terminal De autocarros Da Casa da Música Dia 2 Sexta Cacém 19, 30 Avenida Dom Nuno Alves Pereira 6A Sábado Dia 3 Às 19 Hora Das Clementinas E domingo 9 e meia Em Lisboa Em nome de Jesus Eu vou agora Fazer o seguinte Eu vou pedir A novela Vida Real E o pastor Jaime Vai continuar com vocês Eu tenho que atender Um compromisso Mas no outro culto Estarei aqui Em nome de Jesus Tá bom? Então maestro Solta para nós A novela Em nome de Cristo Eu estava tentando Lembrar O motivo Porque Isso veio Na minha mente Que eu pequei Contra o Espírito Santo Eu sei que foi O inimigo Que trouxe isso Eu fui para Vários ministérios Buscando a minha cura Não encontrei Gosteada Depressiva Laçada pelo inimigo A caminhada cristã Entra em declínio E os problemas Começam a surgir Meu marido Ele é Cozinheiro profissional Então nós decidimos Abrir um restaurante Conseguimos Crescer assim Um pouco Financeiramente Mas depois Depois as coisas Começou Andar Desandar O dízimo E nós falávamos assim Vamos usar hoje E amanhã a gente repõe A gente chegou nessa situação Nós perdemos a nossa casa Para pagar a dívida Desse tal restaurante Cada vez mais longe da fé verdadeira A situação do casal Reforça as estatísticas Segundo o IBGE Quase metade das empresas Fecha as portas em até Três anos de atividade E a gente resolveu Desistir Do restaurante E meu esposo Ele gosta muito De Pernambuco Porque nós somos Natural de lá E nós fomos pra lá E foi muito bom Meu marido começou Vendendo coisas assim Na rua e tal Graças a Deus Ganhando dinheiro A gente conseguia mandar dinheiro Pra nossas filhas Adulta já Mas Pai Filho Nunca é velho Passamos lá Um ano e cinco meses Muitas vezes Eu pegava meu esposo Chorando E ele falava Que queria ir embora Quando chegou aqui Começou gastando dinheiro Pagando aluguel Eu assistindo um missionário Eu queria ouvir Do missionário Uma palavra Uma senhora Fez a pergunta a ele Missionário Quem peca Contra o Espírito Santo De Deus Tem perdão? Aí ele respondeu Só em você achar Que você pecou Contra o Espírito Santo De Deus Você já não Já não pecou Olha Foi assim ó E eu falei Louvado seja Deus Eu não pequei Contra o Espírito Santo De Deus Aí foi que eu fui entender Que era o diabo Que estava Colocando aquilo Em mim A gente precisa Encontrar uma igreja Da graça Lá no Gama Gostamos muito Fomos bem recebidos Assistindo ao show da fé Amaro sente No coração O chamado Para patrocinar A casa própria Nós não temos Como ir Como o missionário Fala Mas nós temos Ganhado muitas vidas A gente está patrocinando Mas a gente Quer a nossa casa A gente está sendo Fiel ao Senhor Mas a gente Quer essa casa Meu marido pegou Um cartão lá De um corretor Trouxe a gente Quando eu cheguei Aí na frente Eu falei Meu Deus Eu amei esse lugar É muito bom Na sua palavra Está escrito Que onde eu colocar A planta dos meus pés O Senhor me dará Por herança Menos de um ano Do patrocínio Do meu esposo Nós recebemos a casa Deus deu a casa Para nós Eu creio Que essa casa Saiu através Do patrocínio Quando a gente Começou patrocinando E determinando Graças a Deus Ficamos muito alegres Muito alegres mesmo Porque foram Quinze anos Pagando o aluguel Mas Deus É fiel E no dia certo No tempo certo Ele restituiu A nossa casa Que o inimigo roubou Na palavra dele Ele diz assim Aquele que me busca Me encontra E eu tenho encontrado Deus na palavra Nesse ministério Eu aprendi muito Foi onde eu encontrei O que eu queria Eu encontrei Deus Que bonito, né pessoal Tem que se aproximar Ela se aproximou Que é importante Estou assumindo aqui Mas está ouvindo a mensagem Quer dizer Ela se aproximando De Deus Ouviu a palavra E olha Não são poucas pessoas Que recebem Essa perturbação Na mente Que blasfemou Contra o Espírito Santo O que é blasfemar Contra o Espírito Santo É atribuir Ao diabo Entenda Uma obra feita Pelo Espírito Santo Mas de maneira Consciente Que a pessoa faz isso Ela atribui Ao diabo Uma obra Do Espírito Santo Daí ela blasfema Contra o Espírito Santo Mas são poucas Quando o missionário Fala um sinal De que a pessoa Não blasfemou Que ela continua Ela fica Senhor Será que eu pequei Tem misericórdia de mim Não pegou Porque quando a pessoa Peca Ela esfria totalmente Ela se desliga totalmente De Deus Que a palavra de Deus É como nada Para ela É como um animal Entenda Que você prega Para o boi O que o boi vai responder Verdade Então Não tem isso Não são poucas pessoas Que recebem De vez em quando Eu como pregador Nesses anos Nessas décadas Eu ouço a pessoa Pastor Jaime De dia e de noite Fico pensando Será que eu pequei Contra o Espírito Santo Eu blasfemei Aí com paciência Você explica Você não pecou Só por esse sinal Porque é o Espírito Santo Que convence a pessoa Do pecado Da justiça E do juízo Ela foi então Um dia ouvindo Deu alegria No coração dela Aí Deus já foi Abrindo um entendimento A respeito da casa própria Do patrocinador O que é o patrocinador É aquela pessoa Que mensalmente Ela faz uma doação Para o programa Eu costumo dizer O patrocinador Ele não está comprando Um pedacinho do céu Ele não está comprando Entenda bem Uma bênção de Deus Não Ele sente o desejo De ajudar O evangelho A ser pregado E talvez você tenha Esse desejo Aqui agora eles vão passar Para você que tem Esse desejo Mó vontade Isso aqui é um boleto bancário A parte de cima Aqui é a inscrição Onde a pessoa preenche Com o nome O endereço completo Coloca tudo Que está aqui Direitinho Aí você destaca Devolve essa parte Para nós Nós mandamos para o escritório Você fica com o boleto Esse boleto Não tem data de vencimento Você nunca vai ser cobrado Por alguém Não tem valor impresso Aqui se Deus fala Que é 100 200 80 90 Não sei Peça para eles Estão passando aí agora Pede Se não tiver caneta Ou empresta Ou preenche Uma coisa importante Muita gente diz Eu não tenho Pastor Eu tenho maior vontade De ser patrocinador Mas eu não tenho condições Verdade Mas quem dá condições É o Senhor Deus é quem dá A Bíblia diz Que Deus é quem dá A semente É o que semeia Se vê o desejo Você pode aceitar E você de casa Ligue agora 0 operadora 21 Telefone 21 41 35 Deve ligar mesmo 0 operadora 21 21 41 35 10 0 operadora 11 3181 9022 3181 9022 Pela internet O site é Ongrace.com Abriu na tela do computador À esquerda Está escrito Ministério de Patrocinador Clique e seja patrocinador Aí a pessoa Vá ao banco Depois tiver o boleto Não sei se essa semana Na semana que vem Onde que for Você vai ao banco Deposita A via autenticada Você não joga fora Você leva ali no balcão De atendimento Ao patrocinador Entrega para o nosso obreiro E ele vai lhe presentear A revista Graça Show da Fé Com um DVD de mensagem A pessoa pode entregar aqui Entenda bem Na igreja Ou pode mandar também Pelos correios O endereço está lá Caixa postal 1815 CEP 20.010 Traço 974 Tá bom? Faz isso Em nome do Senhor Jesus E quando não tiver o boleto Você não fica sem depositar não Tem a conta da igreja No Bradejo Faz uma visita nessa conta aí Que esses dias São dias trabalhosos Pessoal Estamos contando com a oração De todo mundo Bradesco Ajuda lá o obreiro Não basta ser obreiro Tem que participar Bradesco É 3378 Traço 2 Conta corrente 29 Acontece Acontece A pessoa sem querer Como diz Um personagem muito conhecido Sem querer Querendo Então está lá Tem o Bradesco Que é 3378 Traço 2 Conta corrente 29 315 315 Traço 6 Mas isso é amor Isso é carinho Pela obra de Deus Isso mesmo A pessoa deve fazer Vamos agora Responder a primeira pergunta Por favor Missionário Há de muita gente Perto dele O que acontece Você vai ser tomado Pelas trevas Tem que fazer Não só o jovem Como idoso Experiente Mas isso E o jovem A Bíblia diz claramente Jovem Lembra-te do teu Criador Nos dias Da tua moça Para que venham dias Que você vai dizer Puxa Perdi tempo Perdeu Porque tinha que buscar O Senhor Tinha que se preparar Para ser uma benção E não fez isso Vamos a segunda pergunta Missionário Por que tantas pessoas Têm problemas Na vida sentimental Em todas as áreas Tem gente que parece Que é mais carregada Diz que Tem gente que diz assim Puxa quanto mais eu rezo Mais assombração me aparece Não é isso E tem gente Não é isso Em todas as áreas Talvez nessa parte Você está sendo alcançado Daí Porque talvez Não está praticando A palavra Tem que orar Tem que buscar de Deus Se é casada Santificar o seu marido Em oração Primeiro aos Coríntios 7,14 Se não é a Bíblia Desagrada-te do Senhor Salmo 37 Versículo 4 E ele concederá O desejo do teu coração Agora criada na palavra Se aproximando da palavra Luta pode ter Mas em todas elas Somos mais Que vencedores A pessoa não abaixa a cabeça A pessoa enfrenta qualquer luta Seja na vida sentimental Na vida financeira Ela se aproxima de Deus Ela tem a luz de Deus E ela vence em nome de Jesus Tá bom? Vamos agora abrir o coração Por favor Missionário Soares Meu filho está preso Na prostituição No álcool E no vício Das drogas Às vezes Ele vai à igreja E parece Tudo estar bem Aparenta ter mudado Mas de repente Volta a fazer Tudo de novo É muito difícil Lidar com essa situação Eu já não sei mais O que fazer Assisto sempre Ao seu programa E decidi Patrocinar a vida Do meu filho Para que Deus Possa o abençoar Como mãe Fico muito preocupada Com sua vida Mas creio que Deus Está no controle De tudo Missionário Eu preciso De uma orientação O que devo fazer? Você está seguindo A orientação Que o pastor Já está respondendo Hoje Primeiro Você diz que está Entregou Até como patrocinar Foi um chamado De Deus O ministério Que Deus está dando A você Está chamando A existência Às vezes a pessoa Me questiona Por quê? Porque a Bíblia Diz que Deus Chama as coisas Que não são Como se já fosse Então você Com uma pessoa Você está dizendo Que aquela pessoa É pela sua fé Agora Se você já fez Segure agora A sua fé Não retroceda Vai louvando a Deus Deus ele é teu Ele chegou em casa Bêbado Vai para um canto Não adianta Diabo Teu vício Já está mal suado Meu filho é de Jesus Porque eu declarei isso Ele é herança do Senhor O que eu liguei na terra Está ligado no céu Eu não vou desligar Em nome de Jesus Lute contra as evidências A segunda carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 7 A Bíblia diz Que nós andamos Por fé E não por vista Quer dizer Ainda que eu veja Ainda que você veja Ele usando drogas Bebendo Se prostituindo Você não confessa Mas você vai Se não adianta Demando Tua obra já está repreendida Eu já te amarrei Em nome de Jesus Eu já te repreendi Vai falando Entenda Assumindo Tomando posse Em nome do Senhor Jesus Vai declarando Ele herança Do Senhor A minha oração Não vai se perder No vazio E não vai mesmo Em nome de Jesus Segura essa palavra Então Segundo aos Coríntios 5 7 Você anda por fé E não por vista Vai declarando Que ele é do Senhor Porque sem fé Porque sem fé Nós ouvimos hoje É impossível Agradar a Deus Deixa eu falar Com a dona Eliane Que não A senhora não falou Com a dona Eliane Não Dona Eliane A senhora está por aí Eu estou por aqui Pastor Apresentando para as pessoas Esse livro maravilhoso Que se chama 500 esboços De estudos bíblicos Para quem quer se fortalecer Na fé Crescer espiritualmente Estudar ainda mais A palavra de Deus Temos também o filme Que está terminando Espera aí Calma Os 500 daqui Esboços Que não é só para pregador Para obreiro Mas para todo aquele Que quer estudar A Bíblia Sagrada Agora só tem um livro De família Não é isso? Isso mesmo Um marido Segundo o coração de Deus Que não só as mulheres Mas também os homens Têm procurado Que é que diz 12 coisas Que realmente importam No seu casamento É importante O homem tem que ser Um homem segundo o coração de Deus Como a esposa Tem que ser segundo o coração de Deus E o livro O DVD Do mês de dezembro Está chegando aí De dezembro Se chama Pendragon Que diz A coragem de um guerreiro Vai ser bom, hein? Esse é para dezembro Do lado eu estou vendo ali Eu já assisti Esse aí Eu assisti O Direito à Vida De novembro Não é isso? Isso mesmo Diga não Diga não Ao Aí você vê lá no filme Tá bom? É muito bom Está aqui Dona Eliane Está aqui do lado São João 815 Pessoal de Madureira Shopping tem tudo É do lado da igreja de Madureira Em campos Na entrada da igreja mesmo Na 3 de maio 74 Na internet A loja virtual Espovo.com.br O telefone é 0 Operadora 21 21 41 51 Tem 1 0 0 0 operadora 11 3 1 8 1 80 38 Vá lá Você vai gostar Tá bom? Vamos agora ao momento Nossa TV Por favor Antes da nossa TV Eu assistia O Canal 13 Na Band Mas Eu não ligava muito não Meu marido sim Meu marido era fiel Fui, aceitei Jesus E depois Logo O missionário Anunciou a nossa TV Ele falou Vamos colocar a nossa TV Falei Demorou Falei Vai rápido Eu recebi Benças Pela nossa TV Estava com uma dor Eu estava com uma gastrite E o missionário orou E eu orei junto com ele E eu recebi Aquela bença maravilhosa Ele terminou de orar Eu fui para a cozinha Eu já não tinha mais dor nenhuma Falo para as pessoas Coloque a nossa TV Porque quem não tem Não sabe o que está perdendo Não tem igual É uma bença de Deus Que eu tenho dentro da minha casa Para mim E minha família Mulher sábia é dificuldade E vê quem comanda lá direitinho Demorou Marido Demorou Colocar a nossa TV Vai passar para você Se eu ser espaço Eu já tenho visto Mas eu não Meu amigo Isso é um trabalho dentro de casa É o evangelho Edificando a sua fé É o evangelho Evangelizando A pala de Deus Dentro da sua casa Evangelizando a sua família Aqui tem a programação Quatro pacotes O mais simples Custa Quarenta Agora A diferença agora Quarenta e cinco E cinquenta e cinco Quarenta e cinco Quer dizer Muito menos de dois reais Um e cinquenta por dia Aqui você preenche Com o nome Pelo menos o nome O telefone Destaque É inscrição provisória Nós mandamos para a nossa TV Eles ligam Se você falar sim Fazem assinatura Se falar não Não tem bronca Não tem multa Peça para eles Faz diferença na sua casa E você de casa Zero operadora Vinte e um Três dois Meia cinco Cinco mil Zero operadora Onze Três um Oito um Setenta Vinte e sete E pela internet Nossa TV Ponto TV Ponto BR Deixa eu abençoar O pessoal de casa Pai amado Pai querido Eu mando a benção Para todos Para essa pessoa Que hoje ouviu A tua palavra E o desejo Veio Eu vou me aproximar Do Senhor Ah eu vou Seguir o Senhor Eu vou andar De acordo Com a palavra Determine-se No seu coração Pai eu estou Abençoando Pessoas que estão Ligadas com a Prodamação Pessoas que estão Aqui E a benção Vale para todos Em nome do Senhor Jesus Nós paralisamos Toda a ação Do mal Diante do mal Vai embora Retroceda Em nome de Jesus Cristo Amém Agora vamos ficar de pé Que é mais oração Pessoal Agora eu queria fazer A oração de combate Porque Quantas pessoas Estão sofrendo De uma dor de cabeça Terrível E não sabem Nem a causa Eu quero orar Para uma pessoa Que essa noite Você acordou Com uma dor no peito Você ficou incomodado Com um aperto no peito Um incômodo no peito Deus vai te dar O livramento completo Agora Ainda que você Tenha até um diagnóstico Que tem que passar Por uma cirurgia De safena O que for Deus faz o impossível Se tornar possível Feche os olhos Por favor Pai É oração de combate Agora Meu Deus É oração Para desfazer Qualquer obra Do inferno Ajuda essa pessoa Orar Meu Deus Pessoa que tem Problemas familiares Pessoa que está Passando com uma luta Com um filho Como a senhora da carta Meu Deus Que tem um filho Nas drogas No álcool E na prostituição Quantas pragas Dominando uma pessoa E até na igreja Ele vai Deus Mas não foi liberto Ainda Ainda não teve Um encontro Verdadeiro contigo Ajude pai Ou ajude Essa mãe Orar de maneira certa Ajude esse pai Orar de maneira certa Dê as palavras Para ele pai Para a esposa Que está passando Tribulação no casamento Marido Deus Que está sofrendo Oh pai amado Pai querido A nossa oração Vai envolver também Toda a nossa família Envolve o filho Envolve o filho A nora A filha O genro O irmão A cunhada A irmã O cunhado Os sobrinhos Primos Tias Pessoas que estão Precisando de uma ação Do Espírito Santo De uma intervenção Divina Pai Pai Eu oro pela pessoa Que está com a vida Toda amarrada Deus É uma amarração Na vida profissional Financeira Escritório Que não tem mais serviço Deus Empresa Que não consegue Vender mais nada Loja Deus Que está passando Por dificuldades Deus Está chegando No final do ano Nos aproximando Quando deveria De melhorar As vendas E tem gente Dizendo Não melhorou nada Um dia desse Eu passava Num centro comercial E os vendedores Me chamaram Pastor Jaime Ora aqui Porque não está Entrando ninguém E quantas pessoas Estão passando por isso Quantas pessoas Estão passando Por uma dificuldade Nesta área Tem gente De se empregar Tem gente endividada Tem gente Que já andou Por cima Mas entrou Uma amarração Entrou Teve uma queda E caiu Pai Mas hoje é dia De levantar a pessoa E eu oro Pela pessoa Que tem depressão Tem ansiedade Por causa da situação Ela vive num estresse Muito forte Essa pessoa Anda sentindo Uma dor No peito Pai Ela anda sentindo Um incômodo No peito Mas ela vai orar Comigo agora E esse mal Vai ser mandado Embora É agora É agora Minha irmã Você que diz Pastor Jaime Eu estou com essa dor No peito Estou com uma dor De cabeça Estou com um mal estar Hoje Não sei o que é Tem gente que parece Que está ficando gripada Tem gente que está sentindo Tontura Tem gente que está com uma Sinosite atacada Mas vem Vai envolvendo Agora você vai orar Jesus chegou em casa Eles se aproximaram Jesus então Diz Vocês creem Que eu posso fazer isso Eles acreditaram Acredito também Que o Senhor pode fazer Mais do que você veio pedir Mais do que você tem pedido É hoje É agora É a bênção completa Isso na sua família Na sua vida profissional Na sua vida financeira É bênção completa Para a sua saúde Agora Que anda debilitada Isso O poder de Deus Já está sobre você E agora Eu uno a minha fé Com a sua fé Eu oro pela sua casa Eu oro pela sua família Agora Eu digo ao mal Saia desta casa agora O demônio Você vai soltar O marido dessa minha irmã A mulher desse meu irmão O demônio Que está lá naquele filho No vício Prendendo ele no álcool Nas drogas Na prostituição O irmão dessa senhora Que está preso na bebida Um rapaz excelente Mas que vive se embriagando Saia dele Porque nós exigimos Saia dele Porque nós ordenamos Porque falamos no poder Que há no nome de Jesus Cristo Demônio do alcoolismo Até algum trabalho De feitiçaria foi feito Eu estou desfazendo agora Demônio Você vai sair Porque eu estou determinando Você vai pegar o seu vício A sua dependência química A sua dependência alcoólica O seu homossexualismo A sua prostituição A sua pornografia E vai sair dessa família E vai sair do parente Dessa pessoa Onde ele estiver agora Porque eu estou mandando Porque eu estou exigindo Porque eu estou ordenando Eu estou falando Em nome de Jesus Cristo Você que entrou Na vida profissional Que entrou Na vida financeira Eu levanto A minha voz Contra você Demônio Solta o emprego O emprego desta pessoa Solta a loja Dessa pessoa Solta a empresa Dessa pessoa Solta o escritório Dessa pessoa Que está amarrado Você vai sair Em nome de Jesus Toda amarração Todo espinho De fracasso De derrota De miséria Vai sair A doença A enfermidade O estresse Essa pessoa Anda no estresse Muito forte Essa pessoa Tem uma dor de cabeça Essa pessoa Tem uma dor no peito Essa pessoa Tem um aperto no peito Tem um incômodo no peito Sai agora As alergias Vai embora Vai embora Do sistema Monológico Vai embora Os tumores Desapareçam Em nome de Jesus Cristo O mal Onde estiver Do alto da cabeça A planta dos pés Sai Sai Sinosite Vai embora Dor frontal Na cabeça Vai embora Peso na cabeça Vai embora Aperto no peito Dor no peito Dor no peito Saia Vai embora Em o nome de Jesus Cristo Levante as suas mãos Entre na liberdade Dos filhos de Deus Agora Entre para dar glória a Deus Para dizer aleluia Para se alegrar Aleluia Mas para se alegrar mesmo Oh Para cantar louvores Para receber o óleo Da alegria Sobre a sua cabeça Glórias e glórias Ele é maravilhoso Ele é o Senhor Dos senhores A Ele toda honra A Ele toda glória A Ele todos louvores Bendito 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 saúde no seu corpo, receba a bênção de Deus que enriquece, e não acrescentador, leve salvação para a sua casa, leve a bênção de Deus, por isso você pode se alegrar, por isso você pode agora participar do som vestido, glórias e glórias, maravilhoso Deus, maravilhoso Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua grandeza, ô, levante a cabeça, voltando para a vida, recuperando a sua autoestima, recuperando a vontade de viver, Tua mão levantada, sinta a alegria dos salvos, sinta a alegria de quem vai morar no céu, ô, maravilhoso, maravilhoso, digo obrigado Senhor, eu tomo posse de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim, e para minha família, em o nome de Jesus, amém, glória a Deus. Nosso Deus é bom, ó porquê duvidar meu irmão, bem forte para Jesus. Ó porquê duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo o caminho abriu, mundo força do oeste, contra as ondas lutar, seu amor a Ti quer revelar. Solta o cabo da mão, solta o cabo da mão, solta o cabo da mão, torna o rei, muda as mãos, e na fé, já com fé, em Jesus. Solta o cabo da mão, 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 solta o cabo